Boa tarde pessoal, olá né, pra vocês que estão aí, foi feito aqui então né, mostrando de perto tá, um balde quebrado, vocês não jogam fora, quando alguém tiver ou dá pra vocês, que mexe com a porquia tá, que não mexe com a porquia, isso aqui só serve pra reciclar pros catadores de plástico aí e papelão né, catadores e recicladores, então aqui ó, feito a incisão aqui tá, tirei com a faca tá, tá vendo aqui ó, certo, que tinha um galho, eliminei tá, se você tem meu whatsapp, deve estar vendo os meus vídeos lá, certo, então tá fazendo pela câmera, mas não vai dar, já tá acabando a bateria do celular também, acabou a bateria da câmera, o celular tá com a bateria curta, o vídeo é um pouquinho meio longo tá, então não vai dar pra mostrar tudo, certo, então aqui vocês vão preencher tá, ó, e aí eu passei o arame aqui, passa uma volta aqui né, uma rodinha, o anel né, amarra aí com o cordão só pra fixar né, aqui você corta o balde no meio tá, racha no meio e abre um buraco lá embaixo, tá vendo lá né, que isso aqui já tá rachado ó, eu cortei o resto com a faca tá, você pode usar uma tesoura também, amarrei aqui ó, pra ficar apenas pra cá, porque a árvore tá declinável, você pode olhar aí ó, tá caindo pra lá né, declinável, esse galho aqui ó, foi trabalhado aqui ó, andei limpando, dá pra limpar mais, isso aqui vou ter que tirar tá, já tá criando pro dedão aqui, você limpa os galhos agora ou depois tá, dá pra limpar depois que fechar, aqui, aqui vai terra tá, vai terra ou substrato, substrato é bom que é mais leve tá, eu tô usando terra, tô usando mais terra que substrato pra, se o substrato é mais leve, ele precisa ter é, composto aí de fibra de coqueiro, ou fibra de chaxim né, esse aqui não tem ó, pode ver ó, então isso aqui é uma terra preta né, terra vegetal, barro vermelho, areia e tinha um pouquinho de calcário que eu coloquei tá, pra tirar um pouco da acidez, que eu peguei terra de bananeira bem curtida mesmo tá, bem, bem forte, certo? adubo de galinha não coloco já tá, não acrescento nada de adubo, depois lógico vai o benerva tá, depois você coloca essa terra aqui dentro tá, coloca a terra aqui dentro, dessa terra ali, o substrato, acrescento o benerva, aqui embaixo também fiz outra excisão tá, com a garrafa pet, a garrafa você tira o gargalo tá, acho que eu tirei o gargalo porque assim ó, ela precisa tirar o gargalo inteiro e cortar pelo meio, eu cortei com a faca também, porque tá vendo ali ó, porque ela precisava tá, aí você pode fechar um pouquinho mais assim e botar aqui tá, acima ali tá gente, acima do branco um pouquinho, tá bem no meio, entre o branco e o outro tá, você tem que ficar bem assim ó, certo? nessa divisa ali, pra ela não regenerar, se ela regenerar aqui ó, você vai ver também tá, aqui também, se ela regenerar pra cima, ela vai ficar mais pra baixo tá gente, vai ficar assim não tá, fica um pouquinho a coisa mais pra baixo, tá bem na divisa, regenerou aqui vocês vão saber, aí é só pegar e cortar aqui novamente ó, você pode cortar aqui ó, tem que ser, esse corte tem que ser feito com 4 dedos gente, assim ó, 4 dedos eu fiz pra cima, certo? então aí o da Irnunes de Souza, pra vocês aí de toda a área tá, de todo o Brasil e fora do Brasil tá, buganville tá, fazendo alporquia na árvore grossa tá, de buganville, foi cortado tá, ela se estica mais ó, eu cortei um estilo, quase igual ao estilo de um bonsai que eu vi do mestre Daca tá, ele tem um bonsai assim tá, mas ela não é bonsai, ela é uma árvore tá, a parte de baixo gente, eu vou fazer yamadori tá, a parte de baixo, esse aqui é o estaquia, esse vai ser o yamadori tá, se ele sobreviver aí e tal, ele tem aqui ó, uma sujeira aqui ó, pra não dizer que depois se morre a árvore tá, que eu vou ter que trabalhar, se não tem podridão lá por baixo, mas a buganville é uma árvore que dura tá, é uma planta que dura bastante, mesmo com podridão, desde que ela tenha sustentação com o caule dela, ela se regenera automaticamente, só cuidar dela e adubar e ajudar contra os agentes aí que tentam destruir ela né, as bactérias, os fungos né, lagarta, tem lagarta e gosta de andar nele né, lagarta, formiga, é uma planta usada pelos agrônomos né, os professores de agronomia lá que dão aula em aquela escola técnica, é escola de quem faz o técnico de agricultura certo, sabe, eles botam galhos no meio das plantações pra puxar os besouros, as lagarta né, as formigas, então daí vai, eles cortam os galhos bem grandes e colocam no meio né, já veio o pessoal daqui do colégio da agrícola buscar galho aqui em casa tá, então tô falando aquilo que eu sei, não posso dizer aquilo que eu não sei certo, valeu aí galera, obrigado tá, aí vocês vão utilizar o que tá, a serra pra cortar os galhos tá, que é a estaquia que eu tirei dali ó, tá, estaquia 1, estaquia 2 e tem estaquia pequenininha de lá de cima tá, tá trabalhadinha tá, você cortei ali ó, mais ou menos aqui ó, tem que eliminar aqui ó, isso aqui tá meio podre, tem que acertar gente, acertar ela e cortar um pouquinho aqui também tem que eliminar tá, deixa ela bem pitoca ali, uma parte verde, a outra também, pra que ela, ela dê, porque embaixo é bem grosso tá, ela vai forçar bastante em cima, certo, esse aqui também tem que ser eliminado ó, esse aqui tá ó, tá podre ó, tá vendo, então um serrote, tá, que o gargalo que eu cortei lá ó, vocês verem, como ficou o tamanho do gargalo lá de baixo lá ó, entende, com a faca, eliminei o gargalho, tá, ó o porquinho aqui, com garrafa pet não dá de fazer, que é muito grosso, ok, vamos precisar de uma faquinha pequena, faca que eu usei, aqui ó, tem a tesoura aí que eu usei antes tá, facão pequeno, ou facão grande, faca média tá, ou faca grande também como queira, uma faquinha pequena, deixa eu pegar aqui gente, tá uma bagunça aqui que eu tô trabalhando, então tô sozinho filmando ó, faquinha pequena, pra você cortar né, você cortar aqui ó, você vai tirar aqui ó, ó, certo, pra você cortar, pra você limpar também no meio tá, ó, pra você limpar também, pode raspar tá, raspa manualmente, ah não vou raspar, eu vou mexer com lava jato, passo lava jato em tudo, caule a caule, depois você corta né, a parte que não precisa, pode o que não precisa, pode se passar o lava jato também, vou lavar com, o meu aqui tem um piso, eu vou lavar também o piso, e vou lavar a árvore com, com água tá, que boa não bota tá gente, só a água, água e escova, você pode escovar também, escova de lavar roupa, ela sai, espera chover também, que ela fica úmida, ela solta fácil, tá, aqui já choveu tá, choveu essa semana aí duas vezes tá, a noite, e quase o dia todo, um dia dessa semana aí, então tá mole tá, só cuida pra não tirar a proteção da, tá vendo ali ó, ela tem uma proteção, se você tem que raspar, não pode deixar a parte branca, como ali ó, ali eu cortei pra, pra fazer a porquinha, valeu gente, beleza, obrigado aí ó, falei demais, e é pra mostrar o vídeo pela câmera, mas não vai dar, acho que cortou, acabou a bateria, vai pro celular mesmo, eu fico devendo resultados aqui tá, então aqui vai preencher todo ele aqui ó, e vai botar, botar aqui embaixo, uma, um cavalete tá, um cavalete, ou dois, dois, dois pedaços de caibra, um pedaço de caibra, ou dois sarrafos de telha, escorando o vaso, pra ele não cair tá, qualquer coisa, amarra aqui novamente, faz um furo, amarra aqui e puxa pro galho aqui, eu uso o sustento dele na própria árvore, tá, beleza, valeu galera,